. Saudações Netrobáticas. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Dauntless. E agora vamos para a orla monstruosa. Lutar contra Gnasher. Aquela espécie de criatura que é uma fusão entre um castor e um... Ornitorrinco, assim é que é. Portanto, aquele bicho de finas e de ferro. E acho que vamos ter mais que um. Portanto, vamos lá ver como é que isto corre. Vou com mais três jogadores. Que está o nosso aeronavio. Isto é muito baseado no filme da Disney, O Tesouro Perdido. Ou o Planeta Tesouro. Qualquer coisa assim do género. Aí está. Vamos lá então procurar pelos gajos. Deixa-me começar. O Ekano fica preto. Será que é que ele achou? Não. Vamos tentar procurar pelos bichos. Certamente vou já aqui por cima. Estou a sentir que eles andam perto. Estou a sentir que eles andam perto. que eles gostaram de fazer. Estou a sentir que eles ainda estão fazendo isso. Estou a sentir que eles estão fazendo isso. Olha só que eles e eles andam perto. Que ele jáuirei promete past lorsque eles eam perto. Estou a sentir無ati. Igualmente. Um daków que nósmannas DO WC bastante pocos. O que está fazendo? Já alguém está a lutar com eles? Eu ainda não identifiquei onde é que eles estão. Estes caras ainda estão perdidos como eu. Esta planta é nova e ainda não tinha encontrado esta. Supostamente andam por aqui. Vejo a cena que estão. Amém? Vamos lá. Vai, está atordoado, bora. Vai, está atordoado. Vai, temos que ir ver naquela onda. Vamos gelando para aqui. Se calhar não é que desaparecem sempre uma vez. Vamos lá. 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 Oh Esta a ficar mais bruto Fugirem 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 Boa Bem conseguimos vencer mais um Aí está, agora já consegui 3 cenas Ouro, prata, ouro Aí está Evasivo, Slayer SteedFest, Never Downed Mas took little damage Fiz Portanto concluímos Ganhamos 4 armaduras e tal Muito fixe Esta já valeu a pena Foi muito fixe este combate Portanto tivemos já Vocês viram que O Gnasher já estava Além a subarquecer Além a libertar aquele poder Que os Belmontes vão tendo Ao longo da dificuldade do jogo E é quando não são um ou dois Neste caso estava a pensar que eram mais Foi só um acho Depois fugiu E voltamos a ascensão outra vez Vamos voltar então A cidadezinha e ficamos por aqui Neste que é então O jogo free to play Para experimentar com os teus amigos E está muito nice pessoal Downclass então no PC Eu sou o NetWeb Espero que tenham gostado deste vídeo E arrasa como sempre Ok? NetWeb is off!